Olá, boa tarde! Informações sobre a Igreja, o Brasil e o mundo. É hora de notícias aqui na TV Canção Nova. Confira os destaques. Está se aproximando a data da viagem apostólica do Papa Francisco à Ásia e Oceania. O próprio efeito do Dicastério para a Evangelização, Kardel Tegel, falou sobre o assunto. Confira com Gabriel Fontana. Quatro países em dois continentes e em 12 dias. Na próxima segunda-feira, o Papa Francisco embarca para uma viagem para a Ásia e Oceania, passando por Indonésia, Papua-Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Em entrevista à mídia vaticana, o próprio efeito de Dicastério para a Evangelização, Kardel Tegel, definiu a visita apostólica como um ato de humildade diante do Senhor que nos chama e de obediência à missão. Neste contexto, Kardel falou sobre os missionários que levaram o Evangelho à região, definindo-os como um presente para a Igreja. Eles obedecem ao próprio Cristo, que disse aos seus que fossem até os confins da Terra para proclamar o Evangelho, prometendo que sempre estaria com eles. Para mais detalhes dessa viagem do Papa, acesse nosso site, noticias.cansionova.com. Da redação, Gabriel Fontana, para o Boletim de Notícias. Atenção! As inscrições para vagas do segundo semestre do FIES terminam nesta terça-feira. São 70 mil vagas em instituições de educação superior privadas. As vagas são voltadas para alunos que têm uma renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. Participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir da edição de 2010, com nota válida até a abertura das inscrições. Obtiveram média nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos e não tiraram nota zero na prova de redação. 50% das vagas serão reservadas para os candidatos com renda familiar de até meio salário mínimo, R$ 706,00, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O cadastro deve ter sido atualizado dentro do prazo exigido no edital. Esses candidatos também podem solicitar o financiamento de até 100% dos encargos educacionais. Neste ano, ainda há reserva de vagas para cotistas, candidatos negros, pardos, pretos, indígenas e quilombolas, além das pessoas com deficiência, que devem optar por essas vagas no ato da inscrição. Não são aptos às vagas aqueles candidatos que não tiveram quitado um financiamento anterior pelo FIES ou pelo Programa de Crédito Educativo, ou ainda aqueles estudantes contemplados por outro financiamento em outro curso de graduação. Também não estão aptos estudantes que fizeram o Enem na condição de treineiros. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na parte do FIES Seleção, com login pela conta do Portal de Serviços Digitais do Governo Federal, com o número de cadastro da pessoa física e a senha. Nós ficamos por aqui. O Canção Nova Notícias é às 15h para 7h da noite. Mas você pode acessar a qualquer momento o nosso portal noticias.cancionova.com para se manter bem informado. Uma ótima tarde para você. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. 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 Jornalismo a serviço da vida e da esperança.